Música Opiniões são divididas entre os parlamentares sobre o programa Mais Médicos. Deputado Marcelo Ramos apresenta projeto de lei que proíbe profissionais formados no exterior de trabalhar no Amazonas sem a revalidação do diploma. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver Presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, anuncia reajuste salarial aos servidores e ainda corretores de imóveis são homenageados no poder legislativo estadual. Começa agora o programa Bom Dia desta quarta-feira, dia 28 de agosto de 2013. Música Olá, seja bem-vindo você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Uma reunião realizada na presidência da Assembleia Legislativa debateu o apoio que o poder legislativo dará à comissão parlamentar de inquérito que vai investigar o serviço de telefonia no Estado. Os deputados também deliberaram a respeito da concessão de aumento salarial aos servidores da Casa. Durante reunião que contou com a participação de mais da metade dos parlamentares, os deputados estaduais decidiram qual será o papel da Assembleia Legislativa nas investigações da CPI da telefonia. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, anunciou que a Leã fornecerá apoio relativo à questão logística e de infraestrutura, dando funcionamento pleno à comissão parlamentar de inquérito. São recursos que o próprio dia a dia da Casa nos permite com que nós possamos ajudar e apoiar a realização do trabalho da CPI. Por exemplo, material de expediente, linha telefônica, contratação de um engenheiro voltado para a área de telefonia pela própria geografia, o nosso maior custo será o custo de deslocamento aéreo. Algo que nós temos aí uma previsão de 12 municípios a serem visitados. Então o que nós pedimos aí ao presidente da CPI, deputado Rota, é que faça parte de logística que possa ser a mais econômica possível. O presidente da CPI da telefonia, deputado Marcos Rota, afirmou que o suporte da Leã será fundamental para que a comissão colete os dados necessários para a responsabilização das empresas que atuam no Estado. Queria, na condição de presidente da CPI, agradecer a sensibilidade do presidente, deputado Josué Neto, e o empenho pessoal dele em que nós possamos estar com todas as condições necessárias para que a gente possa enfrentar esse grande desafio que será percorrer os municípios do interior do Estado, o maior número possível, para que a gente possa identificar a problemática também do interior. Nós temos uma questão mais acessível à capital, os nossos servidores, inclusive, já estão percorrendo a cidade de Manaus para identificar essa problemática, identificar os principais problemas e nós agora veremos de percorrer os municípios também do interior do Estado, para que a gente possa identificar o problema da telefonia fixa, móvel e também da questão da internet. Após a reunião, o presidente da casa se reuniu com os servidores do Legislativo para anunciar melhorias nos salários. Os funcionários efetivos e comissionados terão os vencimentos reajustados em 10% e aqueles com titulação acadêmica terão os valores aumentados. Josué Neto também anunciou a criação de gratificações para o desempenho das atividades na área da saúde e de comunicação. Os deputados todos que estavam presentes, eles concordaram com o estudo que está sendo feito há pelo menos três meses pela diretoria de recursos humanos da casa. Algumas colocações que alguns deputados fizeram serão respeitadas, serão readequadas. Os efetivos receberão tratamento especial, os procuradores também, as nossas F6, as funções que são de gratificação também, que antes eram de 300, 500, 700 reais, estão aumentando para 1.500, 2.000 reais. Então tudo isso causa um impacto anual de cerca de 12 milhões. São mais de 700 servidores que estão sendo beneficiados não só pela qualidade profissional, mas também pela justiça. Já visto aqui cerca de três anos, não há aumento nesse sentido na casa. O projeto de lei que trata dos reajustes ainda precisa ser aprovado em plenário para entrar em vigor. A expectativa é de que a matéria seja votada na próxima semana. Caso aprovada, os vencimentos serão reajustados retroativamente até o mês de agosto. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, destacou a realização de um acordo técnico que permitiu o lançamento do portal da Câmara Municipal de Manacapuru. A ação faz parte das medidas adotadas pelo Centro de Cooperação Técnica com o interior da Aleã e tem o objetivo de tornar os legislativos municipais mais acessíveis à população. Durante o pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, o presidente da casa, deputado Josué Neto, relatou a visita que fez ao município de Manacapuru e comentou sobre a participação da Aleã no lançamento do portal da Câmara Municipal da cidade. O acordo técnico entre o Poder Legislativo Estadual e Municipal pretende melhorar a comunicação do parlamento com a população e propiciar o acesso à informação e à transparência. A Assembleia Legislativa, através da Diretoria de Informática, teve a alegria ontem de estarmos no município de Manacapuru, disponibilizando para aquela Câmara o portal da Câmara de Manacapuru. A princípio, todos os portais de todos os municípios serão acessados via o site da Assembleia, mas assim que for solicitado pela própria vontade das câmaras, eles terão um trabalho mais independente, um trabalho em que os servidores das casas municipais estão recebendo treinamento para que possam fazer as atualizações e a manutenção do site. E isso não nos tira a responsabilidade de estarmos sempre à disposição para que essas casas, assim que possam melhorar ou fazer alguma autorização, alguma mudança dentro do site, a Assembleia Legislativa vai estar sempre à disposição para ajudar nesta ação. Josué Neto também deu destaque ao baixo custo para a implantação dos portais. O presidente afirma que a manutenção do site da Leã e das câmaras dos 61 municípios do interior custará aproximadamente R$ 90 mil por ano. O programa Mais Médicos do Governo Federal tem sido alvo constante de pronunciamentos no Parlamento Estadual Amazonense. Na sessão plenária de ontem, terça-feira, deputados mostraram preocupação em relação à atuação dos médicos vindos de Cuba. Marcelo Ramos apresentou o projeto de lei que proíbe profissionais formados no exterior de trabalhar no Amazonas sem a revalidação do diploma. O programa Mais Médicos do Governo Federal foi criado por meio de uma medida provisória no início de julho. O objetivo é levar profissionais da saúde a municípios onde há carência de médicos. O programa tem sido duramente criticado pelas entidades da classe. A MP foi prorrogada por 60 dias. O ato foi publicado no Diário Oficial da União deste dia 27. Os primeiros médicos cubanos chegaram ao Brasil no último sábado, dia 24. Em outubro, outro grupo desembarca ao país e no mês de dezembro, o restante dos 4 mil profissionais. Todos devem passar por uma avaliação de três semanas. Os 400 cubanos que chegaram no último fim de semana já devem começar a trabalhar em setembro. O assunto foi amplamente debatido pelos parlamentares no plenário Rui Araújo. O líder do PSB, deputado Marcelo Ramos, foi quem trouxe o assunto ao se pronunciar na tribuna da Aleã. O parlamentar disse que, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o profissional formado no exterior, que não faz o revalida no Brasil, não pode ser considerado médico. Marcelo Ramos apresentou o projeto de lei para proibir a Secretaria de Estado da Saúde permitir a atuação de médicos formados fora, sem o revalida. É como advogado que não fez a prova da OAB. Não é médico. E se não é médico, efetivamente não pode exercer a sua atividade aqui. O governo federal precisa parar de demagogia com essa questão e enfrentar o problema da falta de médico, primeiro, com mais investimento em saúde, estabelecendo um percentual mínimo de gasto do orçamento da União com Saúde. E, segundo, criando uma carreira médica de Estado para, aí sim, manter o médico no interior. O líder do PTN, Abdala Fraschi, também criticou o programa federal. O parlamentar lembrou as dificuldades que possam existir na comunicação dos estrangeiros com os indígenas e ainda sobre a forma de pagamento que vai ser feita aos médicos cubanos. O indígena, quando fala com o português, com o brasileiro, já não se comunica com facilidade, quanto mais com quem nunca viu. E você sabe que a diferença entre o veneno e o remédio é só a dose. Numa informação errada que o médico entenda, se for passada por um brasileiro ou por um indígena, pode levar a situações inevitáveis. E essa é a preocupação que nós temos. Porque um projeto desse, que fica sendo decantado pelo governo federal com uma salvação de todos os problemas, uma situação dessa escravagista, onde o médico cubano só vai ter direito a 10, 15% desse salário, o restante vai para a ditadura de Cuba. Ele não pode trazer a família dele para ficar aqui os três anos, ou seja, ele está refém no nosso país. O Brasil hoje é o país depositário de reféns cubanos e a família dele está refém do governo de Cuba na ilha. Ao se pronunciar, Luiz Castro também entrou na discussão do tema. Segundo o parlamentar, a medida tomada pelo governo federal, ao criar o Mais Médicos, é uma forma paliativa. Nós estamos com uma solução paliativa, que pode até ser necessária, mas não é uma solução definitiva. Nós não temos seriedade na condução desse processo, mas nós não podemos negar que onde não há médico algum, é melhor ter um médico, ainda que uma formação deficiente, do que ficar a população sem nenhum tipo de apoio. Mas também, por outro lado, este médico não estando devidamente preparado, nós poderemos ter muitos problemas de mau atendimento, questões nas áreas de cirurgia. Nós podemos ter várias situações em que um paciente procure o médico e não seja atendido adequadamente, inclusive com risco de vida. Quando se trata de vida da pessoa que vai estar na mão de um cirurgião, que não tiver procedência, tiver qualificação, você pode perder o ente querido. Então, o que eu quero agora é que o Conselho Regional de Medicina, o governo, o Ministério da Saúde, possam, inclusive, dar aos estados todo um perfil, um checklist, todo um histórico de cada médico. Está com a Tiara, está sabendo sete médicos. Eu quero saber qual a qualidade, qual a especialidade desses médicos. O mais importante de tudo é a vida das pessoas. Não é se o médico é cubano ou se é boliviano. E é claro que eu gostaria muito que fossem os médicos brasileiros que estivessem hoje no interior do Estado. A vida do amazonense, do nordestino, do nortista, da pessoa que mora no interior do Acre, no interior do Amapá, é que é muito mais importante do que tudo isso. O deputado José Ricardo, líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, defendeu o governo federal. Segundo o parlamentar, o programa Mais Médicos também prevê maior oferta de vagas nas universidades. Eu vejo que as críticas são necessárias, até porque eu já disse, como a V. Exª já está falando também, não vai resolver só a questão dos médicos. Porque o problema está aqui no Estado. Porque lá nos municípios, o deputado Marcelo, a V. Exª conhece, nos hospitais do Estado, não tem funcionário do Estado. O projeto de lei apresentado por Marcelo Ramos vai ser submetido à avaliação das comissões técnicas da Aleão. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 32 graus. Para o município de Japurá, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 28. A previsão para a Lábrea é de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 19 e a máxima de 29 graus. Veja a seguir. A audiência pública é cancelada na Aleão pela ausência dos representantes da empresa aérea e da Agência Nacional de Aviação Civil. Não está ideia. Voltamos já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FN 106,9. E não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Universitários do município de Itapauá pedem apoio do Poder Legislativo por conta da falta de pagamento da Bolsa Auxílio, que, segundo eles, não recebe há três meses da Prefeitura. O relato foi durante sessão de tempo, concedida pelo deputado Abdala Praxe. No plenário da Assembleia, os universitários do município de Itapauá relataram que há dois meses não recebe a Bolsa Auxílio concedida pela Prefeitura da cidade. Na tentativa de resolver o problema, os estudantes estiveram nesta terça-feira na Aleã para pedir o apoio dos deputados e também mostrar as adversidades enfrentadas no município. Segundo o estudante de administração, Everson Matias, universitários itapauenses têm passado por dificuldades para se manter na capital, uma vez que o auxílio, no valor de R$ 1.200,00, serve para o custeio de moradia e alimentação. Muitos alunos dependem exclusivamente desse auxílio para sobreviver aqui na capital, para continuar estudando e, quem sabe, formar e poder ingressar no mercado de trabalho com mais chances, afinal, é um curso superior e o prefeito não vem pagando, não vem efetuando o pagamento. Nós estamos lá há cinco dias, ou há seis dias, amanhã faz uma semana. Então, até agora, não tivemos resposta. O prefeito não entra em diálogo com a gente e a gente fica nessa situação. O deputado, Sidney Leite, presidente da Comissão de Educação da Assembleia, disse que buscou informações com o prefeito de Itapauá e confirmou que a prefeitura daquele município estaria resolvendo o problema a partir desta quarta-feira. A solicitação dos estudantes, eu conversei a pedido deles com o prefeito de Itapauá, que colocou das dificuldades que o município vai enfrentando, mas se comprometeu a partir de amanhã a começar a pagar o mês de dezembro e iniciar o pagamento do mês de junho. E eu solicitei dele informações para que nós pudéssemos chegar a um bom termo de não ocorrer mais esse tipo de atraso, tendo em vista da comissão que eu conversei, a maior parte deles depende exclusivamente dessa bolsa para garantir pagar aluguel e adquirir alimentos para a sua sustentabilidade e poder estudar aqui na cidade de Manaus. Já o deputado Abdala Frasch, que cedeu tempo à reclamação dos estudantes, destacou que o papel do Poder Legislativo nessa questão é cobrar da prefeitura que o auxílio seja pago aos universitários itapauenses. Na realidade, a nossa iniciativa é no sentido de cobrar para que a prefeitura não atrase mais e muito ainda, além, pague os dois meses que está atrasado. Isso é um projeto de lei que o próprio prefeito criou em uma administração sua passada e hoje os alunos estão aqui em Manaus, jogados e entregues à própria sorte, enquanto a prefeitura não pagou essa bolsa auxílio de julho e de junho. E agosto já está chegando no final, nós não temos expectativas ainda se a prefeitura vai pagar ou não. Os 200 estudantes que estão na capital esperam que, de fato, o problema seja resolvido para que eles possam voltar ao município com a garantia do benefício pago. A população do município de Fonte Boa está prejudicada devido à empresa aérea, que realiza voos com destino ao município, ter cancelado o itinerário. Uma audiência pública que estava marcada na Assembleia Legislativa para apurar o fato foi adiada pela ausência dos representantes da empresa e da Agência Nacional de Aviação Civil. Os voos eram realizados pela empresa Azul Linhas Aéreas. O município de Fonte Boa, localizado na região do Alto Solimões, recebeu os voos duas vezes por semana. A rota realizada pela empresa, a partir da capital Manaus, fazia escala no município de Tefé e seguia para o município de Fonte Boa. De acordo com o prefeito da cidade, as exigências feitas pela empresa para a melhoria do aeródromo foram realizadas. A gente está querendo saber uma resposta. O que eles falaram, comunicaram a gente através de ofício, nós, a prefeitura, cumpriu que era uma placa que tinha afundado uma faixa de 40 por 40 centímetros e nós cheguemos, consertemos quatro placas que já estavam danificadas, fizemos toda a sinalização que eles pediram e agora a gente quer saber. O aeroporto, cuidado, é limpo, é tudo isso. E queremos saber uma resposta, porque eles fecharam e não deram mais uma resposta para o município. Além de Fonte Boa, os municípios de Jutaí e Tonantins também dependem da linha aérea que fazia rota ao município. Para a prefeita de Jutaí, além do comércio local, os serviços essenciais como saúde e educação também ficaram prejudicados, já que muitos profissionais precisam utilizar o voo comercial. A situação é bem complicada, porque esses voos é que nos dão estrutura, tanto para mim como para a prefeitura, preciso de uma viagem rápida com a minha equipe, e quanto ao Estado mesmo, nós recebemos a Seduc, pessoas da Seduc, da saúde, engenheiros da CEI. Então, está prejudicando bastante, o município está sendo prejudicado por essa situação. É lamentável o que aconteceu e o que a gente vê é que a estrutura da pista está boa, está ok, e eles estão se negando a não pousar em Fonte Boa. A audiência pública proposta pelos deputados Marco Antônio Chico Preto, do PSD, e Marcelo Ramos, do PSB, foi adiada, por conta de que os representantes da empresa e da Agência Nacional de Aviação Civil não compareceram à reunião. A ANAC tem tido reiteradas manifestações de desapreço com o Estado do Amazonas e descontrole em relação à única empresa que atua aqui na região, na aviação regional, que é a empresa TRIP. E, infelizmente, a empresa Azul TRIP também não compareceu. Nós já entramos em contato com a gerência e remarcamos a audiência para amanhã. Teremos novamente os dois prefeitos e, dessa vez, com certeza, o representante da empresa para tentar solucionar e retomar o voo regular para o município de Fonte Boa. Os voos estão suspensos desde quando? Há pelo menos 60 dias que me conste. Foram informações que eu recebi da própria Prefeitura Municipal de Fonte Boa, informações que eu recebi de cidadãos fontiboenses, de pessoas da região, como Jutaíto, te dando um exemplo, que dependiam desse deslocamento e que agora têm uma dificuldade maior, porque têm que pousar em Tefé e de Tefé serem distribuídas, serem levadas por barcos até os seus municípios. O dia 27 de agosto é dedicado ao corretor profissional responsável por intermediar a transação de compra e venda de imóveis. E para comemorar a data, a Assembleia Legislativa fez uma sessão especial em homenagem aos profissionais do Estado. A proposta foi do deputado Abdala Fraschi. A profissão de corretor de imóveis, também conhecido como corretor imobiliário, surgiu no século XX, quando o desenvolvimento das cidades fez com que a comercialização de residências se tornasse constante, passando a existir como profissão. Ainda durante o governo de Etúlio Vargas, na década de 30, surgiram as primeiras leis trabalhistas para a categoria, que foi reconhecida e solidificada em todo o Brasil, em 1980. Para celebrar a data, o deputado Abdala Fraschi realizou uma sessão especial no plenário da ALEAN. O parlamentar ressaltou a importância do profissional para o Estado do Amazonas. A importância que eles têm hoje é principalmente dar credibilidade aos negócios imobiliários da nossa cidade, do nosso Estado. Toda a relação comercial de compra e de venda feita através de um corretor, ela tem uma credibilidade maior. As pessoas podem ter a quem recorrer em alguma dificuldade nesse trajeto, nessa negociação, isso é importante. Essa é a fundamental importância dessa categoria nesse setor imobiliário. Entre os convidados para receber a homenagem esteve o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Amazonas e de Roraima, Pascoal Guilherme, que destacou a importância do reconhecimento por parte do Poder Legislativo Estadual. A nossa categoria já era tempo de ser reconhecida. Não posso falar mal, ao contrário, tenho que agradecer a Assembleia. Afinal de contas, há 10, 12 anos atrás, a nossa profissão não era reconhecida no nosso Estado e muito menos respeitada. Com a fé que nós tivemos e com a graça de Deus, realmente hoje nós somos mais de 3 mil profissionais na área, entre a Amazonas e Roraima, que é onde nós temos que exercer. E por conta disso, essa homenagem eu acho que é justa, eu estou felicíssimo por conta disso, porque os profissionais têm feito um atendimento realmente muito bacana para toda a sociedade. O presidente do Conselho disse ainda que entre os maiores desafios da classe está a realização de sonhos da sociedade de maneira célere e econômica. O deputado Sinésio Campos recebeu o título de cidadão de Altazes na última segunda-feira. A homenagem é um reconhecimento pelos relevantes trabalhos prestados ao município pelo parlamentar. O Centro Pastoral de Altazes, distante 113 quilômetros de Manaus, foi o local escolhido para a entrega do título de cidadão do município ao líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos. O título de cidadão altazense é concedido a quem nasceu em outra cidade e que tem prestado relevantes serviços à localidade. A vereadora pelo PT, Sueli Lopes, foi a autora da propositura, aprovada por unanimidade pelos 12 parlamentares municipais. Com forma de agradecimento mesmo, porque ele é um companheiro, é um verdadeiro companheiro, não mede esforços e passa final de semana, passa semanas andando nos interiores, conhece a dificuldade e está sempre de portas abertas para nos receber. Então é uma homenagem mais que merecida, é o mínimo que podemos fazer. Para o prefeito de Altazes, Vanderlan Sampaio, a outorga do título ao deputado é um incentivo para que o parlamentar continue realizando ações em favor da população amazonense. O Altazes aqui demonstra o seu carinho para com o deputado, certamente ele levará desse dia para a sua vida, para a sua carreira política, mais um elemento que será fundamental para que ele possa dar continuidade e estar sempre com a mesma disposição que tem estado ao longo dos seus vários mandatos, seja de vereador e depois de deputado estadual. O vice-governador do estado, José Melo, participou da sessão especial para Melo receber a homenagem a um reconhecimento pelos trabalhos realizados. O vice-governador também lembrou de lutas encabeçadas por Sinésio, como a implantação do plano de cargos e remuneração dos professores estaduais. Sinésio da Silva Campos nasceu no dia 3 de dezembro de 1963, em Santarém, no Pará. Mudou-se para Manaus em 1980, concluiu o ensino médio na Escola Agrotécnica Federal e é bacharel em Filosofia pela UFAM. Todo homem público tem que ser vocacionado para atender as demandas da população. E quando temos parceiros no município, eu digo isso aqui na pessoa do prefeito Wanderlán Sampaio, a Câmara Municipal que na verdade busca cada vez mais atender as expectativas da população, juntamente conosco, que sempre estamos nas comunidades buscando resolver problemas, vem o reconhecimento. Eu creio que não dá para as pessoas fazerem a busca de forma incessante para ter o reconhecimento. Eu creio que o reconhecimento vem de forma natural. Então, hoje aqui em Autazes é um desses momentos, de forma natural, espontânea. Em 1996, Sinésio foi eleito vereador de Manaus. No pleito de 1998, conquistou o primeiro mandato de deputado estadual. Atualmente, Sinésio está no quarto mandato na Assembleia Legislativa. Vamos para a agenda parlamentar. E hoje o deputado Arthur Bisneto faz sessão especial para entregar medalha a Rui Araújo, ao senhor Roberto Gesta de Melo, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, de janeiro de 1987 a março de 2013. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bondia.leã.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Aleã no YouTube e continue com a nossa programação. E até amanhã, no próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri